Olá, meu nome é Camila Cristino e eu sou analista de marketing aqui na Softchexer. Hoje estou aqui para falar sobre o processo automatizado de avaliação e homologação de fornecedores disponível no nosso store. Esqueça planilhas, ligações e e-mails que desperdiçam o tempo e energia da sua equipe. Tenha tudo o que você precisa para padronizar as etapas e gerenciar com eficácia a qualificação dos seus fornecedores. Faça uma homologação robusta e eficaz dos seus provedores externos por meio de um processo automatizado e estruturado. Identifique o fornecedor e o e-mail do representante que participará do processo de qualificação utilizando o formulário incluso na oferta. Seu parceiro irá receber um e-mail para iniciar sua homologação por meio de um questionário padronizado. Durante o preenchimento, o fornecedor poderá anexar documentos obrigatórios como alvaraz e certificados de auditoria para complementar a sua qualificação. A ferramenta calcula automaticamente a pontuação daquele provedor conforme suas respostas. E com isso você poderá fazer um comparativo da avaliação entre os fornecedores da sua base. Ao final, tenha acesso a dashboard e visões pré-configuradas em portais de gerenciamento personalizados, onde você poderá acompanhar o andamento do processo homologado e o estado dos seus fornecedores, além da validade de suas documentações em tempo real. Comece a qualificar seus fornecedores de forma fácil e prática, utilizando o processo automatizado de avaliação e homologação de fornecedores. Para mais informações sobre essa oferta, consulte a nossa Store. Até mais!